Música No vídeo de hoje eu te ensino a preparar esse bife ancho com crosta de alho e parmesão, molho de vinho tinto e musseline de mandioquinha. Mas antes, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve que a gente está preparando conteúdos incríveis para esse ano. Deixa seu like e ativa a notificação para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora sim, bora para a receita. Música Primeiro passo da nossa receita vai ser cozinhar a mandioquinha ou batata baroa, que a gente vai preparar o musseline. Então eu vou botar ela na panela com a água ainda fria. Música Enquanto a mandioquinha cozinha, a gente vai começar a preparar a nossa carne. O bife ancho é um corte super especial, por isso uma sugestão para você receber aí seus amigos ou pessoas especiais na sua casa. Eu acho ele muito suculento, bem macio, é delicioso. A gente vai preparar ele com uma crosta de parmesão com alho, que gente, fica uma delícia, fica incrível. Olha essa peça aqui de bife ancho, gente, que tem essa gordura entremeada. Para quem não sabe, o bife ancho faz parte do contra filé e é um corte super especial. Então ele por si só, você preparar para receber alguém, já vai surpreender. Então com essa receita, que é muito fácil, você vai arrasar aí na cozinha. Eu vou cortar uns bifes bem altos e a gente vai passar ele na frigideira. Os bifes já estão selados e agora a gente vai preparar a misturinha, que é a nossa crosta de parmesão com alho. O que eu tenho aqui, gente? Um alho assado. Como que você vai fazer esse alho assado? Eu te ensinei no último vídeo que saiu aqui na semana passada. Tá aqui o card, é só vocês clicarem, é super fácil de fazer. Você já pode deixar ele pronto aí na sua casa e usar em várias receitas. Então eu já tenho um aqui. Eu vou usar todos os dentes dessa cabeça de alho. Vou adicionar aqui também um pouco de manteiga. É bom deixar a manteiga já um pouco amolecida. O parmesão, claro. E farinha pão. Você pode usar também a farinha de rosca. Aí mistura tudo. O próprio alho assado já vai ajudar aqui na consistência, né? Que é tipo uma pastinha. Mais a manteiga. Resolvi colocar um pouquinho de tomilho também aqui na nossa misturinha da crosta. E aí... A gente mistura isso daqui. E já pode preparar a crosta da carne. Aí é só espalhar na superfície da carne. Agora é só levar pro forno até dourar. Enquanto a mandioca ainda tá cozinhando, a gente vai começar a preparar o molho. Então a gente vai aproveitar todo esse fundinho que ficou na frigideira da selagem da carne. Eu vou pegar aqui meia cebola. Vou picar grosseiramente, porque depois a gente vai triturar ela. Ela vai só dar uma base assim pro nosso molho, que a gente vai fazer de vinho. Vou picar ela aqui grosseiramente. E direto pra frigideira. Pra ajudar a deglaciar e pegar esse fundinho da panela, já vou adicionar o vinho. Vou deixar isso aqui reduzir um pouco e aí a gente continua o molho. A mandioquinha já tá no ponto. Eu vou tirar ela. Eu vou tirar assim mesmo. Porque se sair um pouquinho da água do cozimento, não tem problema. Vai ser boa aí na hora que a gente for processar a mucelinha. O molho já reduziu bem o vinho, então eu vou aproveitar pra processar essa cebola com o vinho. Agora eu vou botar essa mistura peneirada pra frigideira. Agora eu vou adicionar um pouco de creme de leite, manteiga pra finalizar e sal. Voltamos para a musseline e eu tenho aqui um pouquinho da água do cozimento, que eu vou adicionar bem pouco. E creme de leite fresco. E vou processar a mandioquinha. A mandioquinha tá processada, eu vou voltar ela pra panela pra gente deixar essa musseline ainda mais aveludada, mais brilhosa e mais deliciosa. Tá aqui o resultado da nossa receita de bife ancho com essa crocha de queijo parmesão com alho assado. Molho de vinho tinto e musseline de mandioquinha. Vamos experimentar. Essa crocha de alho deixa esse bife ancho ainda mais especial. E agora eu quero saber de você, qual prato que você costuma fazer aí na sua casa pra receber pessoas especiais? Comenta aí. Vou cortar mais um pedaço aqui, gente, do meu bife ancho para experimentar esse molho maravilhoso com musseline de mandioquinha ou batata baroa, não sei como aí na sua cidade. Vamos ver. Eu vou fazer o que? Eu vou molhar aqui minha carne no vinho. Que delícia! E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Adorei compartilhar com vocês. Se vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, arroba Deberneck. Marquem em baixo e também aproveitem pra seguir eles por lá, arroba base.marfrig. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus